Olá pessoal, está fazendo tanto sucesso os nossos vídeos com cantores que marcaram os anos 80 e 90 com algumas músicas e depois acabaram caindo no esquecimento e resolvemos lançar mais um vídeo, que é esse o sexto vídeo da série. E eu gostaria de agradecer a quantidade enorme de sugestões que foram enviadas pelas pessoas que estão inscritas em nosso canal. São muitos, mas muitas sugestões de nomes que ficaram faltando. E eu gostaria só de pedir a todos um pouco de paciência, porque nos próximos meses nós vamos estar tentando atender a todos esses pedidos, incluindo mandar um abraço a tantas e tantas pessoas que nos pediram para citar os nomes aqui no nosso vídeo. E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Hoje é festa Vamos todos balançar Deixa a música tocar Oh yeah A vida que chega Que não pode parar Deixa a música tocar Oh yeah Enquanto não dançar A gente vai dançar Quem faz amor em sonho E quem sonha com amor É mais que um sonhador Tira a coça de pergal toda passadinha E põe o desistão Eu gosto e vou ficar na minha Peço grana pro velho E vou dar de equinote E a mamãe vai ter um choque Você cantou de rock Você cantou de rock Mecho, 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 mecho Mecho, mecho, mecho Te deixando louco Te deixando louco Me beija inteirinha Me faça com carinho Vamos sair desse sufoco Ah, vem cá, meu bem Fazer uma massagem por mim Relax Relax Vem casa, vem Fazer uma massagem por mim Relax Vem, vem, vem Essa tem é gris Vem me buscar E me mostrar o amor Vem, vem, vem Essa tem é gris Me leva a passear No seu disco voador Quando faz amor Se olha no espelho Amar Assim No meu deserto Te quero perto Minha miragem é você Sem você a vida pode parecer Um porto além de mim Coração sangrando Caminhos de só Um fim O amor fez parte De tudo que nos guiou A inocência cega No risco das palavras E até no risco A palavra amor Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Caso do acaso Bem marcado em cartas de tareu Meu amor Este amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Meu amor Nosso amor Estava escrito Nas estrelas Estava assim E eu vou mandar um abraço Hoje especial Aos nossos seguintes Ouvintes A Luciana Breuer Que nos acompanha em Berlim Na Alemanha Lá na Alemanha Pensou? Nós estamos com audiência Na Europa Cida Freitas Do ABC Paulista Valsilei Schendes Do Mato Grosso do Sul Dudu Schema De Jequié Na Bahia Doutor Geraldo Homeopata De Divinópolis Minas Gerais A Gil Dazio De Vitória da Conquista Gil da Mota Do Rio de Janeiro E Edivaldo Leal De Olinda Pernambuco Um abração A todos vocês E muito obrigado Por nos acompanhar Aqui em nosso canal Amo você Fica comigo O seu jeito de ser Me pergunte Se notar sem querer O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser o mais lindo Do que o nosso amor Só quem te viu Nas noites que eu te vi Num papo a minha luz Depois sonhar Só quem dormiu Nos braços que eu dormi Vai ver que não dá mais Brincar de te amar Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Esclata Esclata Eu vou pedalar Tem que correr Tem que sumar Tem que marcar Musculação Respiração Arto pulmão E eu quero deixar Um abraço especial Ao cantor Dudu França Que eu admiro muito E que recentemente Comentou Em um dos nossos vídeos Dessa série Um abração Viu Dudu França Nós gostamos muito de você E se você ainda não faz parte Do nosso grupo De saudosistas Aproveita e se inscreva Agora aqui em nosso canal É super simples É só clicar no inscreva-se E no sininho Das notificações E quando postarmos Nos nossos vídeos Você vai receber mensagem Que nós postamos E deixe também Seu like E seus comentários Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre Que cobre o teu corpo O vento que te possui E essa água que banha Você Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde se vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Perigo é ter você Perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você Assim sorrindo Isso é muita tentação Ter os olhos Teu sorriso No risco das palavras E até No risco da palavra A vida dá volta Os mistérios O que é que eu vou fazer? Vou mentir Horas que espero E você não chega Em meu coração Me faz pequena Asa larena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me tomando crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos Do universo A desvendar a vastidão Do teu amor Me faz pequena Mas a poeta Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Você gostou desses cantores Que foram recordados No dia de hoje? Lembrando Que nós já temos Mais de cinco vídeos publicados Com dezenas de cantores E músicas que marcaram época E que você vai viajar no tempo Para você assisti-los É só clicar nos links Que estão passando aí do lado Que você vai direto para eles E lembrando de você Compartilhar nossos vídeos Com seus amigos Que adoram recordar Os bons tempos Da nossa geração de ouro E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau